Bem-vindo! Opa! Tá fome, hein? Caramba, que fome, cara! Demorou longe? Demorou longe, tem que ir rápido! Pessoal, pode continuar, pode vir, por favor? É 1522 Tá na luta aí! Você veio de moto? Você veio de moto? Eu escutei o barulho de moto? É, é uma bike de motor Ah, bike de motor Só confere pra mim se é um especial que tá aí dentro Tem que dar uma daria errada Confere aí pra mim É isso mesmo É isso mesmo? Ô mano, obrigado hein mano Como é teu nome? Matheus Matheus É, Matheus É, Matheus Olha aqui Tá sentinho aqui? Tá pra água já, né? Tá Cara, posso deixar uma gorjeta pra você? Opa mano Pode? Tem sentido de me ajudar Tem dois reais aqui Vou deixar dois reais pra você aqui Já ajuda Tem dois reais aqui Ah, mas é de cem, né? Hã? É uma nota de cem Não, é dois reais É dois reais Não, uma nota de cem, né? Não é pô, é dois reais Caramba Caramba, mano Mas deixa eu falar pra você Como é seu nome? Matheus 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 Matheus, você passou demais Você sorriu a você no mundo, sabia? Nossa Olha onde tá difícil Todo mundo tinha exposição com a pessoa aí, né? Podia até roubar o seu Podia roubar Mas deixa eu falar pra você Tá vendo esse carro vermelho de frente de nós, ele lacrado? Nossa, esse daí é vale, hein? Tem uma câmera ali, mano Vai tá filmando a sua atitude Nossa, que da hora Nem chega eu sou, velho Eu passo os vídeos pra internet Não tem problema gravar, não? Não, tá de boa Você acabou de cair numa pegadinha, mano Nossa, mano Você é da onde? Daqui do Laranjeiras, aqui de baixo Do Laranjeiras? Daqui do restaurante Aí sim Nem chega eu sou, pai Nossa Eu não acredito Da hora, mano Olha, pode pegar o lanche de você também Pra guardar aí Fechou? Nossa, mano Da hora, mano Tem que ter mais pessoas assim Eu vou pegar a câmera ali pra não vir gravar com você Não tem problema, não? Não, tem problema Tem problema? Matheus aí, gente Matheus vem com a motinha dele Eu fiz uma pegadinha com ele aqui Falando que eu sou cego, mano Aí, ó Mano Um cabo de vassoura, velho E aí? O que você achou? Da hora, mano Nunca tinha acontecido isso com você, não? Aí você trampa e por que, pai? Ah, eu trampa pra dar uma ajuda em casa, né, mano? Pra ajudar a coroa Minha coroa lá Que esses dias aí Aconteceu uns negócios lá em casa lá Que tá difícil, mano O que aconteceu? Então Hackearam a conta dela lá Do Caixa Tem lá E tiraram tudo o dinheiro dela Verdade E o dinheiro era pra quê? Era pra pagar o aluguel E pagar as contas lá em casa lá Daí Tô aqui na luta aqui Eu trabalho de pintura também Verdade Então é isso, mano Ó Quem sabe, né? Esse vídeo aqui Esse vídeo não Não Viraliza, tá ligado? Quem sabe esse vídeo aqui não viraliza E A gente consiga ajudar mais Tá ligado? Vamos colocar na mão de Deus E você também, rapaziada Vocês viram a atitude do Matheus aí Ó, gente Já fiz um vídeo desse e deu bom pra caramba E esse é o segundo vídeo Que a gente tá fazendo nesse formato E hoje a gente encontrou o Matheus aí Com a sua bicicletinha de motor Tá ligado? Eu perguntei se era uma moto E aí você falou Não, não, vai aqui no motor Então Eu penso assim, rapaziada Hoje Não trabalha quem não quer Entendeu? Então é isso, né, mano? Quem Quem quer Corre atrás Vai na luta Né? E hoje não é Não tá fácil, né, pai? Não é fácil E Mesmo assim o mano aí tá Tá na luta Tá batalhando Pra ajudar a coroa dele Igual ele falou que roubaram tudo o dinheiro Era pra pagar aluguel, você falou? Pra pagar aluguel Nossa E é isso aí, mano Cara aí Tipo, sensacional Dei sem conto pra ele Falando que era dois Ele falou, não É... É cem reais E você poderia ter catado esse dinheiro, mano É que eu tô precisando lá em casa Mas humildade em primeiro lugar, sim Primeiro lugar, né, mano? Todos abençoam a nós, né? Da hora, mano Mas parabéns mesmo Tem que ter mais pessoas Igual você no mundo E quem estiver assistindo esse vídeo aqui, ó Às vezes é... Né? Tem oportunidade, né De... Tipo, fazer o bem E não faz por... Porque não quer Na verdade Não faz o bem Porque não quer Então... Eu achei muito bacana A menos eu tenho certeza Que as pessoas que assistirem Assistir nosso vídeo aí Vai... Vai acabar mudando de... De pensamento, né, mano? Você vai fazer as pessoas mudarem de pensamento Por causa dessa atitude, mano Meu Deus Aí eu tô vendo que... Você tava trampando na sua casa Tá... A camisa tá... Pode filmar aqui Não tem problema em filmar não, né? Não Tava trampando, ó gente Ó, isso aqui que é batalhador, cachorro Trabalho de pintura O cara... O cara tava trampando na casa dele É na sua casa, né? É, daí eu saí de lá e... E já veio fazer Pra você ver, rapaziada É um trabalho que não quer E se esse vídeo viralizar Ou... A gente... Eu quero ajudar você mais, mano Daí a gente faz o segundo vídeo Não tem problema? Não, tô de cuidado Não tem problema não? Então é isso, mano Então, gente, ó... Você gostou da atitude do Matheus? Compartilha esse vídeo aqui Deixa seu comentário pro Matheus Depois você vê o vídeo lá Os comentários é tudo pra você, mano Beleza? Vários comentários lá do pessoal Que gostar do nosso vídeo, mano E é o seguinte Aquele dinheiro Que... Deixa eu... Vou guardar aqui no carro, peraí Deixa eu guardar aqui É o seguinte, mano É o seguinte, mano Aquele dinheiro que você... Devolveu pra mim, né? Porque eu falei que era dois reais Aquele dinheiro é o seguinte, mano Aquele dinheiro agora é seu mesmo, mano Fechou? Valeu, mano Da hora? Da hora, mano É isso aí, ó... É isso aí, rapaziada Moleque, gente boa E é o seguinte, pai É o seguinte... É... Queria que você falasse alguma coisa Deixasse um recado pras pessoas Que vai ver esse vídeo aqui, mano Ah, mano Sempre ajudar o próximo aí Vamos ajudar o próximo Que Deus tá vendo tudo Deus vê tudo Só entregar na mão de Deus E corre, corre pra cima Vai pra cima Não tem medo não Da hora Da hora E ser honesto, ó gente Ó a baiquinha dele aqui, ó E o mano é honesto Mostrou isso aqui E eu tenho certeza que o Brasil inteiro Vai ver esse vídeo aqui Se Deus quiser E se você gostou da atitude dele, rapaziada Compartilha, tá? E é isso, mano Tamo junto Tá? Tamo junto Tamo junto Da hora mesmo a sua atitude E aí, rapaziada É isso O vídeo hoje é esse Espero que vocês tenham gostado É... Fica todo mundo com Deus E até um próximo vídeo aí Tamo junto, Matheus Tchau